Oi gente, eu sou a Luana e essa é a minha voz. Essa coisa de coronavírus é muito séria. Infelizmente, eu não tô indo mais na escola, mas eu sei que é só uma fase. Isso logo logo vai passar. É só seguir as orientações dos médicos. Qual é o significado da Páscoa? Ganhar ovos de chocolate é muito gostoso, mas a Páscoa é muito mais que isso. Eu aprendi que a Páscoa é renovação, transformação, amor e união. É tempo de renascer, de fazer diferente. Porque encontrar o que nos une, faz a Páscoa acontecer. Biglar, diferente pra você.